Fazendo o seu grande sucesso também, é uma dupla lá do Paraná Fizemos o convite, eles aqui estão Evandro e Agnaldo Tem um veado me olhando Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mãe Chique no último É pra cima, vamos ficar de pé galera A gente que conhece muita gente A gente não faz discriminação A gente que conhece muita gente Conhece o veado que se finge de machão O veado é um cara contente A gente sabe quando ele quer se abrir Às vezes quando a gente menos espera Tem um veado disfarçado bem aqui Tem um veado me olhando Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que veadão legal O veado volta aqui Nunca mais Nós não ligar com isso não Se você não é veado Vem cantar esse refrão Tem um veado me olhando Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que veadão legal O veado volta aqui Nunca mais Nós não ligar pra isso não Se você não é veado Se você não é veado Vem cantar esse refrão Joga a mãozinha pra cima e dá um grito aí galera A gente que conhece muita gente A gente não faz discriminação A gente que conhece muita gente Conhece o veado que se finge de machão O veado é um cara contente A gente sabe quando ele quer se abrir Às vezes quando a gente menos espera Tem um veado disfarçado Vem aqui Tem um veado me olhando Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que veadão legal O veado volta aqui Nunca mais Nós não ligar pra isso não Se você não é veado Vem cantar esse refrão Tem um veado me olhando Sorte essa voz aí Agora tá disfarçando Agora ele tá sorrindo Tô até me divertindo Mas que veadão legal O veado vai daqui Nunca mais Nós não ligar pra isso não Se você não é veado Vem cantar esse refrão Se você não é veado Vem cantar esse refrão Joga a mãozinha pra cima e dá um grito Teodoro Sampaio Deus abençoe